Matei o Playard, vencei o Papa Kill, matei os três, tudo fraco, clipe aí o caralho! Música E agora? Toma! Ô, louco! Vai! Finaliza, pô! Vai, calabouco, filha da puta! Através do desgraçado, arrombado! Pate fogo no cu, misera! Ó Tchau Você também Tchau Você também Tchau Ué, deixa eu ver Mais alguém? Salve família! Mais um vídeo novo insano aí no canal, já chega metendo aquele like! Ó, se inscreve aí no canal, tamo junto é nóis, hein? Deixa o like aí! Valeu família! Tamo junto, hein? Tchau 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 Tchau